Quero falar pra vocês agora sobre Breno Bidon, que estreou pelo time profissional do Corinthians no empate em 0x0 com a Água Santa nesse domingo. O Antônio Oliveira decidiu poupar titulares, colocou em campo vários garotos e o Bidon entrou no intervalo. Numa situação difícil, até porque o Rian havia sido expulso, o Água Santa precisava da vitória, pressionou e o Bidon foi muito bem nos 45 minutos em que esteve em campo. Pra mim talvez a grande figura do jogo, enorme personalidade, mostrando o futebol que ele já havia exibido nos tempos de categoria de base. Jogador que tem 19 anos de idade, contrato só até janeiro de 2025. E eu fui perguntar se essa renovação de contrato está próxima, como as pessoas do Corinthians vêm dizendo. Na manhã dessa segunda-feira, veio a informação de que o contrato não foi assinado, mas está apalavrado a um acordo entre as partes. Foi por isso que o Bidon foi a campo, senão o Corinthians não teria colocado o atleta pra jogar diante do Água Santa. Renovação de contrato deve durar no mínimo até 2028, com belo aumento salarial e aumento também na multa recisória. É o Corinthians se resguardando em relação à possibilidade de assédio de clubes de fora. O Bidon é muito bem avaliado interna e externamente. Jogador que promete ser muito mais utilizado a partir dessa extensão do contrato. Excelente notícia pro Corinthians. O Bidon é muito bom.